E aí galera, beleza? Mais um projeto aqui da loja Júnior Som A saveirinha Cross G6 A galera tem visto aí os vídeos, gostou do vídeo da minha saveira E já desceu essa saveira pra gente montar um projeto bacana nela E já tem outras aí também fechando orçamento Galera da saveira Maroc aí, pode descer aí pra nós montar uns projetos bacanas pra vocês Então vamos dar uma olhada aqui o que vai ser montado nessa saveira O cliente pediu pra fazer um projeto que fosse forte, com um alto-falante só E pelo jeito ele usa muito forró, sertanejo, então a gente vai usar um Target Base Que é um alto-falante muito bom da Eros, ele tem 1500RMS Eu acho que esse projeto vai ficar muito top Dá uma olhada aí galera, no material que foi comprado já pra montar esse projeto O material que vai ser usado aqui na saveira Cross Vai ser uma caixa trio Vamos fazer uma caixinha um pouco maior aí na faixa de 88 litros Pra dar um subgrave forte Pra tocar de tudo aí, um forró, um sertanejo bacana Então tá aqui ó, uma DSP modelo novo 3000 Compact, qual que é a diferença dessa pra DSP comum? Ela tem a carcaça da HD 1600, ou seja, ela é bem menor E ela não tem LED Clip tá A DSP 3000 com LED Clip começou a dar problema O LED Clip parava de acender, eu tive que trocar umas 3 aqui na loja já Eu acho que por isso que a Tarampus tirou fora o LED Clip Pra você ver, essa aqui não tem como mesmo colocar E vão ver aí se ela toca bem, eu vou falar pra vocês aí Um STX62 Crossoverzinho que a gente sempre usa aí, bacaninha Uma TS400 pra corneta Eu comecei a usar aquela da Stetson de 400RMS lá Não gradei tá, não aguentou tocar duas cornetas Fumaçou Eu não sei se foi azar que deu naquele modelo que eu comprei Mas eu já voltei pra T400 de novo, não vou arriscar não Tá, time que tá ganhando, a gente não mexe não Então tá aqui ó Controle longa distância, JFA K1200 Voltíme da Stetson, VT3 2.405 Vai ter um alto-falante 2.405 pontos, um alto-falante é muita coisa Mas é só baixar o corte Só baixar o ganho aqui no crossover, entendeu? Resolveu o problema, não vai falar mais do que o grave não E o alto-falante, vamos montar com um alto-falante diferente Que a gente não montou aqui na loja ainda A galera pergunta muito sobre esse alto-falante aqui Eu gosto muito, tá pessoal? Pra mim, os melhores, no meu gosto, é o Eros de 800 e esse aqui, tá? Tá aí ó, o famoso Target Base 3K 1500RMS Um alto-falante aí bacana pra quem gosta mais de sub-grave É um alto-falante muito bom E ele pede uma litragem um pouco maior Então vamos fazer uma caixinha aí com 88 litros E vai tocar muito, galera Então é isso aí, vou dar início aqui Mostrar os detalhes aí, fazendo a caixa pra vocês E segue aí pessoal Essa Verona vai bater bonito, tá? Saveiro Cross G6 Então agora aqui eu tô fazendo o fechamento dela E conferindo aqui se ela tá no esquadro Tá vendo? Ela tá no esquadro certinho Então agora eu já posso parafusar Fechar aqui a divisão da corneta Depois eu vou fazer um fechamento aqui do lado do duto Vai ter uma bateria de caminhão aqui dentro E um tweeter aqui, ó Então essa caixa vai ter quatro repartições, tá? Quatro repartição Tampa, os laterais A outra madeira pra dividir a bateria do duto E outra madeira pra dividir o grave da corneta Então é isso aí, galera O projetinho tá em andamento aí Segue aí que daqui a pouco tem mais novidade aí Do projeto E já vou mostrar ele tocando pra vocês Valeu, pessoal Tamo junto, hein A caixa aí, galera Já tá no processo aí pra fazer a forração Já tá tudo cortado O cliente queria colocar aqui as duas 405 O Target Base 1500 aqui Ia ficar esse lugar sem nada Porque aqui dentro tem uma bateria, ó Aí eu dei ideia pra ele mesmo pra colocar um tweeter aqui, ó Tanto pra melhorar a questão da qualidade do som E também pra não ficar muito vazio esse lado de cada caixa, entendeu? Aqui embaixo não tem como colocar nada Porque a bateria tá aí Então a caixa ficou aí com 88 litros Vai ser uma caixa que vai dar um subgrave bem forte E a ideia do cliente é essa aí Que eu já vi que ele gosta de um sertanejo Gosta de um forró Então tá aí, ó A parte de trás da caixa Com a bateria já dentro E essa bateria vai funcionar da seguinte forma Quando ele for tirar a caixa do carro Ele vai só pegar aqui, ó Vai puxar a bateria Tira a bateria fora Desconecta a caixa A bateria vai, despluga ela aqui Filé Pode tirar a caixa do carro Beleza Ele não queria a bateria fixa no carro Porque carrega muita coisa na traseira da caminhonete Então dessa forma aqui a bateria fica dentro da caixa Não ocupa espaço Na hora de tirar do carro, desconecta Isola os dois terminais Tá ali o compartimento da bateria Ficou legal Então é isso aí, galera Vou forrar aqui Pra gente ver esse carro tocando Beleza? Projeto tá saindo aí, ó Ó o painel de modo Vou parafusar aqui Os componentes Passar a fiação Fazer a instalação dele Que eu tenho que montar esse carro rápido Porque o cliente vai viajar com esse carro amanhã E o projeto tá um pouco atrasado ainda A caixa não forrei ainda Então deixa eu correr aqui Pessoal O rádio vai ser na frente aqui do painel, tá? Pra não estar mexendo no rádio original Devido ao sensor de estacionamento Comandos de volante Então vai ficar o som independente Só na parte de trás do carro aqui E aí pra galera aí da Saveiro Saveiro Cross G5 G6 Solta a borracha aqui Passa o cabo tranquilo, tá pessoal? Precisa passar por baixo do carpete Não, só soltar a borracha aqui Ele já entra legal Nessa lateral aqui, ó Ela é toda de presilha Ela tem um parafusinho aqui embaixo Você solta ele É só puxar com cuidado, tá? Que ela desencaixa Dá uma dica pra vocês aqui Que muita gente vai montar só em Saveiro Fica meio perdido Porque não tem cinto atrás Pra tá pegando terra E costuma querer pegar daqui, ó E não fica muito legal Porque aqui tem que movimentar mesmo Se travar aqui Vai ficar meio complicado Então o conselho que eu dou aqui Nesse parafuso aqui do cinto, tá? Você tira ele Lixa essa lata Até mesmo ficar sem tinta nenhuma Coloca uma ruela maior aqui E põe o fio aqui, tá? Que dá um terra legal E já é caminho pra você ir pra carroceria Saveiro não tem jeito Tem que fazer um buraquinho mesmo Então já passa o negativo e positivo Do mesmo lado aqui, ó Gasta até menos fio Já vai lá pra fora Pra alimentar as baterias traseiras Depois você já volta com ele aqui pra dentro O painelzinho de modo vai ficar por aqui mesmo Então a dica aí, ó Terrinha pra Saveiro G5, G6 E agora G7 também, né? Lançamento que é a mesma coisa por dentro Fazer um terra bacana aqui, ó Um parafuso que segura o cinto Do motorista Beleza, pessoal? Muita gente tem dúvida aí na Saveiro Como passar os fios lá pra fora Como vai passar o fio da alimentação E o terra pras baterias traseiras Ele tem que voltar depois pra alimentar o painel de módulo aqui A Saveiro O único buraco que ela tem Esse aqui é muito ruim Tem que sair lá por baixo do carro Não compensa Então não tem jeito não, tá, galera? Tem que fazer o buraco Então eu aconselho vocês a arrumar uma serra copo Tá vendo? Nessa medida aqui, ó Que é o suficiente pra passar dois fios pra alimentação E retornar para o amplificador, né? Então no mínimo é isso aqui, ó Então você faz o furo Igual aqui já tá feito o furo Tá vendo? Aí eu uso um acabamentozinho Uso um acabamento aqui Pro fio não ter contato com a lata, né? Então além dele dar um acabamentozinho certinho, ó Ele protege o fio aqui Pra no caso ter perigo de cortar na própria lata Então fica protegido Esse acabamento aqui, ó Vem naqueles kits duas vias Então eu tenho muito aqui na loja Porque eu nunca uso isso aqui O Twitter fica sempre escondido Não precisa estar usando esse acabamento Mas pra galera que quiser fazer um trabalho legal assim Compre um duto de duas polegadas Que ele é pouca coisa maior do que isso Você vai, corta ele um pouco Faz o buraco do tamanho do duto E coloca ele aqui Já protege a fiação E dá o mesmo acabamento, tá? Porque o duto tem essa beirada em volta Então fica top Então é isso aí, galera O buraco já tá no jeito aqui Vamos passar os fios E adiantar o serviço aí Pra vocês verem o carro tocando Pessoal A saveira ficou pronta Vamos dar uma olhada aí Como é que ficou o projeto Eu acho que vocês vão gostar Ficou bem diferente E um acabamento bem legal mesmo O cliente vai gostar Porque eu não combinei colocar a LED No painel de módulo E eu acabei colocando Por minha conta mesmo Então acho que ele vai ficar Bem satisfeito aí, pessoal Dá uma olhada aí Vamos dar uma olhada lá Como é que ficou o painel de módulo, galera Então aqui eu fiz um painel de módulo Em forma de banquinho Rádio embutido DSP3000 STX62 Estético de som voltímetro TS400 Fiação embutida Vocês viram aí Que o buraquinho foi feito ali Com acabamento Pra não ter perigo de cortar os fios Então tá aí O projeto foi combinado Pra fazer dessa forma, tá? Aí por minha conta Eu coloquei os LEDs Pra dar um acabamento melhor Então aqui vocês estão vendo Que ficou um pouco escuro Ficou um interruptor aqui no cantinho E aí é o som com a iluminação Vamos dar uma olhada Como é que ficou a caixa aqui atrás Então tá aí, ó A caixa ficou grande 88 litros Pra dar um subgrave Esse target base Com pouca litragem Ele não toca bonito não Então vai dar um som legal A gente tem espaço aqui Ficou bem legal Então tá aqui, ó Um ST400 Eu dei a dica pro cliente colocar Porque essa lateral Ia ficar sem nada E acaba aí Que ele ajuda aí Nas frequências mais altas E dando uma qualidade melhor no som Aqui dentro tem uma bateria, tá pessoal Uma bateria de caminhão Ela coube certinho Ficou certinho com o final da caixa Fica fechadinha Bem guardadinha O target base aqui 1500 E as duas 405 Duas 405 Pra um alto-falante É muita coisa Só que é só baixar lá no crossover Igual eu falei no começo do vídeo Então não atrapalha nada não Tá, galera? Então vamos lá, né Vamos colocar a Saveiro Cross Pra tocar E ficou muito legal Um grave muito bonito mesmo Vamos dar uma olhada aqui Tocando, pessoal Pra quem tem Saveiro aí, ó Colocar a caixa no fundo Encostado lá na carroceria Você consegue um grave Mais forte dentro do carro, tá? Quando a caixa fica aqui Na parte traseira Igual da minha Saveiro O grave lá dentro Você sente um pouco menos Quando ele tá encostado ali Fica um grave bem mais intenso Além de fazer uma segunda caixa Com esse restante da carroceria Fechado na lona Fica com um grave ainda mais forte Então essa dica Pra galera que tem picape E se tiver como Dá pra você fazer a caixa Dessa forma aí Encostado lá no final Você consegue um grave bem melhor Ainda mais pra quem usa Um alto-falante só Fica bem melhor E nessa bagaceira A lua é nossa aliança Hoje o frebo vai ser doido Eu tô sem limite Vamos chapar o corpo Aciona as guinas Tem social na house Nós patrocina Vamos nós comprar sim mãos Faço o convite de novo Te apresento o meu grupo É a favela chique louco Vem lá devagar Tomando Nós tá aqui Toma 10 horas da noite Pra sair É uma coisa do viagem Tá bom Vai 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 É uma coisa do viagem Música Está aqui Música 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 Uma bela que ela pediu a latinha E também quis tomar uma balinha Ficou louca soltinha Doida pra dar uma sentada Essa novinha Já tô todo safada Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Em cima da vara Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Em cima da vara Eu quero ver os domingos Eu quero ver os domingos Uh huh Tem Hum 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 Então é isso aí galera, terminando o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado do projeto Ficou um som com um alto-falante, mas com um grave muito bonito Espero que vocês gostem Até o próximo vídeo pessoal E malandra médico Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Oi sim Suécia